O sol se põe Longe daqui o mundo deixa de existir E com anoitecer a ameaça Toda fragilidade sua e da sua cidade Vem agora para te lembrar do que pensa Todos os dias tem uma hora em que cai o horizonte E você tá em si da fragilidade De conquistar só com a noite que vai chegar E no fim do dia te persegue como uma notícia Fechando no seu rastro a insegurança De se sentir como só mais um Sem nome, só mais um número Pedido tem o meio de diferença Parece distante, remoto talvez Mas um dia você terá sua vez O sonho se vai Assim como a fé não se desapaga Toda fragilidade Temor não é só seu Tudo na vida passa E se não passa, passa a ser O reflexo da cidade No olhar de quem sofreu Marcado para sempre E o número passa De ser um ser Ainda é o suficiente pra ver O contorno da dor Andando você Da fragilidade De como está só Esperando amanhã chegar É nota a possibilidade Sem cor, sem rosto ou idade Que o próximo número pode ser seu A expressão do seu rosto De ter sentido o gosto Só pra lhe ser arrancado Sem pedir licença A expressão do seu rosto A expressão do seu rosto Comilser A expressão do seu rosto